PT, 10 anos transformando o Brasil. Um dia, este país teve vontade de mudar e entregou a um homem do povo a missão de fazer isso. Lula fez o que tinha de ser feito. Restaurou em cada um de nós a confiança, o orgulho de ser brasileiro. Fez a maior transformação que essa nação já viveu. Nesses 10 anos de governo Lula e Dilma, encontramos o caminho. Ninguém quer voltar atrás. O Brasil quer seguir em frente, crescendo cada vez mais.